Eu trago pra vocês um vídeo de moda, né? Na verdade, de... Eu peguei umas tendências na loja do Repassa, Brechon Line, né? Que vende roupinhas maravilhosas, assim, semi-novas, tem até no meio, sabe? Roupas que são escolhidas a dedos. Eles não pegam roupas, assim, muito acabadas pra vender lá, não. É roupas boas mesmo. E eu sou a favor, né, dessa conservação aí ambiental, no caso, de aquele consumo excessivo de roupas, sabe? Eu sempre dou minhas roupas e as roupas mais novas que não serviram, eu não tive tempo de trocar. Roupas que eu uso pra fotos, roupas que eu comprei, tendências que eu não gostei, roupas clássicas que não me agradou. Novinhas eu mando também pra minha loja do Repassa, tá? Vou deixar o link da minha loja aqui também, se vocês quiserem comprar lá, tá? Que tem roupinhas maravilhosas. Do P ao M e tem até roupa G, que eu gosto de roupinha mais larguinha também, às vezes. Compro roupa G pra mim. Chegou assim, my friends! Olha! A embalagem, eu não vou rasurar pra caso eu tenha que devolver alguma roupinha, já tem a embalagem deles mesmo, né? Doze meses de consumo consciente de moda, menos água, economizamos mais de 400,8 milhões de litros de água, menos lixo também. 75,7 milhões em frente, toneladas de roupas a menos nos aterros sanitários, menos gás tóxico, né? Evitamos 529,9 toneladas de QO, atmosférica, gás carbônico, né? Ganhos, repassamos mais de 5,2 milhões para quem vendeu, economia de 3,7 milhões. Já vendi todas as minhas roupinhas, my friends no Repassa. Foram roupas novinhas que eu peguei, não me agradei, usei uma vezinha só. Peças doadas, doamos mais de 104 mil peças para projetos sociais. Doações, doamos de 534,3 mil para ONGs parceiras, tá? Só você pedir a sacolinha pra mandar suas roupinhas aí. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo detalhando, né? Detalhando pra vocês como que foi. Eu já ganhei o meu dinheirinho já da venda, né? Foi rapidinho pra eles depositarem pra mim o dinheirinho das vendas. As minhas vendas. Ah, não queria rasurar a sacolinha, não, my friends. Está difícil não rasurar. Chegou. Primeira peça. Ai, que fofura, my friends. Amei. Cardigan, novinho. Cheirinho bom? Novinho, olha que fofura, my friends. Eu amo essas pecinhas mega românticas, né? Porque eu tenho aquele estilo clássico, romântico, sabe? E vou colocar mais pra cá, ó, pra vocês verem melhor, assim, ó. O cardigan peguei no tamanho M, ó. Ai, que fofinho, bem quentinho, my friends. Vai dar pra mim usar bastante agora no inverno, ó. Bem quentinho, ó. Tamanho M. Peguei, gosto de larguinho. Por isso que tem bastante roupa laminha. MG, né? Que eu uso P, mas eu gosto de roupa larguinha no corpo. Peguei também esse basic top cropped basic, né? Ó. Que bonitinho, my friends. Tem botãozinho, ó, na frente, ó. Tamanho P. Acho que ele é da C&A, my friends, se eu não me engano. É da Renner ou da C&A, porque eu gosto de pegar. Ah, é da C&A, olha. Ó, novinho também. Da C&A, caramelo, P. Um top cropped daquele tecido que tá bombando agora, né? Todo mundo quer. Todo mundo tem roupa desse tecido, canelado. E amo essa cor caramelo. Super combina pra mim, eu acho, essa cor aqui. Tava querendo um top cropped de básico, assim mesmo, pra que eu compor uns looks. Peguei também essa saia, ó. Acho que a saia vai ficar grande pra mim, hein? Será? Tomara que não. 40, my friends. Meu número é 38, daí eu arrisquei. Da Cortelli, da Renner, olha. Epa! Peguei no 40. Qualquer coisa eu aperto também. Da Renner, ó. Socialzinha, bem bonitinha. Tem passantes, ó. Bem bonitinha essa secretária, ó. Vou ver se eu consigo usar, que eu falo que eu vou usar. Vou usar esse tipo de saia, depois eu não uso. Mas eu uso, sim. E agora eu vou usando. Mas agora que tá frio, com bota, né? Fica bem bonito, né? Saia. Peguei essa brusinha básica para o dia a dia. 3 quartos, a manga, né? É da... Tamanho M, Blue Steel, ó. Da C&A também. Acho que é da C&A também, essa. Deixa eu ver, my friends. Você tem que ver na etiquetinha aqui. Se é da C&A. É Blue Steel, né? É da Renner, né? É Blue Steel, nem precisa ver. É da Renner, ó. Ela é assim, ó. Ciganinha, tamanho M, ó. Tamanho M, ó. Pode ver aqui. Tamanho M da Blue Steel. Você pode usar ela assim, ó. Por baixo do casaco também, pra ficar mais quentinho o casaco, sabe? Gostei, my friends. Bonitinho, né? Outra peça, my friends. Bastante peça. Depois eu vejo o valor certinho pra vocês. Que foi. Essa daqui, ó. Cheia de babadinho, ó. Que fofura. Muito romântica, né? Na cor preta, que Black vai bombar agora no outono e inverno, né? Listas Black. N Caner, da C&A. Ó, cheia de babadinhos. Pera aí. Ó, que fofura, my friends. Bem novinha. Cheia de babadinhos, ela. Acho que é tamanho M, deixa eu ver. É tamanho P. E é chuelo, ó. É, my friends. E é chuelo. De viscose, ó. Gostosinha de usar no dia a dia. Agora no frio, né? Você vai sair assim, que é uma alpinha básica, né? Tá friozinho, né? Agora. E essa daqui também, ó. Tipo um top cropped, isso aqui. Ó. Top cropped, ó. Vai ficar bem bonitinho. Animal print. No corpo. Pra apanhar por baixo da jaquetinha também, né? Bonito. Essa daqui. Deixa eu ver o nome, my friends. Não sei se tem o nome aqui. Fit Rain. Fit Real. É Fit Real o nome. O tamanho M, ó. Fit Real o nome. No tamanho M. É assim. Acho que vai ficar bem pra cima do meu umbigo. Pera aí. Deixa eu ver. É, vai ficar por aqui assim, ó. De mim. É o top cropped, né? Tem que usar como a calça, cintura bem alta, né? Pra não ficar muito... Deu? Ai, eu amei as roupinhas, my friends. Vou colocar o cardigan pra vocês verem no corpo. Será que vai servir a saia? Eu tô meio assim, sabe? Achando que não vai servir a saia, my friends. Tô na dúvida. Será que vai servir essa saia bendita? Ah, mas eu acho que eu vou apertar, caso ela fique grande, né? Só apertar, né, my friends. E eu tenho que fazer um vídeo de todos que eu uso muito, né? Todos que eu uso muito. Eu fiquei de fazer um vídeo... É... Pra... Falar pra vocês todos que eu uso demais, assim. Do repasse que eu comprei. Tem umas roupinhas que eu uso demais, sabe? Fiquei de mostrar no canal pra vocês. Super mega quente, olha. Bem quentinho, ó. Botãozinho tudo nos trinque, ó. Super serviu. Olha que bonitinho, my friends. Super serviu pra mim no M. Peguei M essa. Ó. Bem bonitinho pra compor o lookzinho. Né? Com uma calça branca, assim, né? Bem romântica. Uma bolsinha pink. Vai ficar show de bola, né? Gostei. E... Vamos experimentar outra. Vou experimentar o Top Cropped, my friends. Top Cropped, pra vocês verem, né? My friends, o Top Cropped básico pro dia a dia, ó. Ficou ótimo. Ó. E peguei e também experimentei a saia. Ó, a saia ficou boa também, né? Bem gostosinha. Serviu, my friends. Bem social. Ela é boa pra ir pra igreja. Essa saia, achei boa pra ir pra igreja. Bem bonita pra ir pra igreja. Tem umas pregas aqui, sabe? Ela, ó. Bem boa pra ir pra igreja, ela. E o Top Cropped, eu amei. Bem bonitinho, né, ó. Essa corzinha fofa. Vou usar bastante agora no inverno. E vamos usar as outras peças. Experimentar essa agora, ó. Que fofa, my friends. Essa? Bem decotada, assim, ó. Bem decotada, my friends. Ela é bem decotadinha. Quem gosta de ciganinha, é bem decotada, né? Ah, fofa, my friends. Agora no frio, né? Dá pra você colocar uma jaquetinha e ela, assim. E ficar aquele decotezinho aparecendo com um colar bem bonito. Vamos usar a outra peça, my friends. Essa vibe de querer o decotinho, né? Tô nessa vibe, my friends, olha. Gostei também, fofinha, ó. Tem um babadinho aqui, ó. Diferente, né, my friends? Uma peça exclusiva. Que é bem acenturada, ó. Super amei essa blusinha e esse detalhezinho fofinho aqui, sabe? My friends, gostei, tá? E eu sou super romântica e eu gosto de babadinho, assim. Vamos usar a última peça, agora, um top crop de animal print. My friends, o top crop de animal print. Fofinho, né? Com uma calça, assim, bem bonita, né? Vai ficar legal. Uma calça, assim... Cintura bem alta, né? Gostei desse animal print acinzentado. Achei diferente. E achei ele bem básico também pro dia a dia, sabe? Pra usar quando tiver meio termo. Aquele autônomo meio termo, sabe? Gostei, no fim. No fim, gostei. E aqui, a declaração de conteúdo, olha. Saia Renner, R$9,94. Brusa Riachuelo, R$10,45, né? Feminina preta com babado. Brusa C&A feminina laranja, R$10,49. Cardigão feminina estampado florido. Esse foi mais carinho, foi R$30,95. E brusa C&A feminina animal print, R$10,00. E brusa Renner feminina listrada, R$10,50, ó. Aqui, todos os valores, né? Só que eu tinha saldo lá. Aí eu bati no meu saldinho que eu tinha lá das minhas vendas, né? Olha, gostei. Bonitinho, né, mãe fã? Gostei desse cropped. Ficou fofinho, né, mãe fã? Cintura bem alta, saia. Bem alta, bem sociosona. Boa pra quem trabalha em escritório, né? E é isso. Essas foram os comprinhos de outono da Repassa, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, my friends, que eu... E também no Instagram, lá eu tô em tempo real. Toda hora eu tô no Instagram, respondendo todas as dúvidas e perguntas e comentários de vocês, tá? Instagram Lenny Carvalho 1. Não esquece de seguir lá, tá? Quiser eu também... O link da lojinha já deixo, do Repassa aqui também embaixo. E qualquer explicação, vão lá no Instagram, Lenny Carvalho 1, também, que eu respondo, tá? Sobre como que você faz no meu caso, pintar e vender no meu caso. Beijos, fiquem com Deus. E me comentem com o papel. E me comentem com mais. Tchau, beijos. Até o outro vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto